Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco tem coleção milionária com sucesso de bilheteria no Campeonato Carioca O Vasco se despediu do Campeonato Carioca no último domingo, depois que o Flamengo foi eliminado nas semifinais, mas pelo menos teve lucro financeiro. Foram 13 jogos e 5.643.440 reais e 33 centavos de bilheteria, em que o Cruz Maltino foi convidado, mas recebeu cota de 450 mil reais, para jogar no Mané Garrincha. O jogo que o Vasco mais arrecadou, foi a derrota para o Volta Redonda. A prorrogação do contrato de Nenê com o Vasco pesa mais nas questões internas, do que dentro de campo isso aconteceu nas três primeiras rodadas do Carioca, contra Madureira, Aldaques e Portuguesa. Vale lembrar, que o Cruz Maltino só jogou em casa na estreia, mas as regras do Campeonato Carioca, prevêem divisão tanto nas vitórias quanto nas despesas em partidas contra clubes de menor investimento. Arte. 30. O resultado financeiro da partida, apurado em conta, é contabilizado integralmente GC do clube titular do campo de jogo, exceto quando participar um dos chamados grandes clubes, casos em que a distribuição do resultado, é de 60% para o vencedor, 40% para o perdedor, e em caso de empate 50% para cada associação, atendendo ao disposto no RGC. O Vasco teve prejuízo de R$ 16.639,54, valor pago integralmente pelo Cruz Maltino.